Então, Laís, hoje o Brasil é o maior produtor hoje de alimentos do mundo, né? E qual a participação hoje do gengibre, hoje no mercado internacional, com gosto de alimentos? Então, especificamente o mercado de gengibre, o Brasil tem uma participação forte, mas assim, por exemplo, ele não é o maior exportador de gengibre do mundo. Ele deve estar figurando hoje ali na quarta, quinta posição dos maiores exportadores. Mas ele tem, o gengibre brasileiro tem um histórico de valorização, por mais que, por exemplo, a China é nosso concorrente principal, assim como de outros, enfim, quase todos os produtos, é o maior exportador de gengibre. Mas o gengibre chinês não tem a nossa qualidade, então o gengibre brasileiro sempre figurou na frente, em questão de preço. Um exemplo, se a China tivesse 10 dólares, o brasileiro era 14, enfim, ele estava sempre mais valorizado no mercado do que o chinês, por mais que não sejamos, assim, os maiores produtores e exportadores do mundo, né? Mas no cenário nacional a cultura não tem representatividade, né? Por causa das grandes commodities, né? Como soja, trigo, café, enfim. E como é que é o consumo hoje do gengibre? O gengibre consome in natura, é utilizado na alimentação humana ou animal? Como é que hoje o dia, hoje, o dia a dia, hoje, o consumo do gengibre no mercado internacional? Sim, já fizemos essas perguntas para os importadores, né? E é consumo in natura. Por incrível que pareça, é um consumo in natura. Corta e coloca na salada. É, assim, uso medicinal, né? As propriedades anti-inflamatórias, aí a galera usa para suco, chá, enfim. Para drinks, né? É, tanto que o pico de consumo desse produto na Europa é no inverno. É utilizado para xarope, chás, enfim, difusões, né? Pois é, um produto que, aí falando por mim, não conhecia, não consome, não está no meu dia a dia, não está no esquema, mas é um produto que se exporta, e você já falou, que tem valor agregado, né? É, como é que foi esse processo de internacionalização, desse acordou e disse, eu quero vender esse negócio lá fora, ou isso tem uma oportunidade? O começo é sempre muito mais fácil, olhar hoje a sua trajetória, alguém pode dizer, foi fácil. Mas lá atrás, como é que você se atinou para dizer, eu preciso buscar o mercado lá fora? É, assim, o meu pai, ele atendia essas empresas exportadoras, né? Desde o início, quando ele entrou nessa, quando ele fez a ponte de contatos entre essa primeira empresa em São Paulo e os produtores aqui. Com o passar dos anos, foram entrando novas empresas e ele também fazia esse comércio, essa captação de produto para essas empresas. E aí, com o passar dos anos, foi surgindo a vontade de exportar. Poxa, eu faço, eu carrego o container, eu faço todo o trâmite aqui de carregamento desses produtos, né? Por que não exportar? Então, esse desejo foi, foi nascendo, né? Com o passar dos anos. Foram surgindo algumas empresas na nossa região aqui, até mesmo pela parceria, propondo algumas parcerias para ele. Ele fez algumas parcerias com essas empresas exportadoras que não deram certo. E o tempo foi passando. E nisso, quando chegou a minha vez de escolher uma faculdade, na verdade, eu escolhi a agronomia. Por, por o imprevisto que aconteceu, eu não consegui fazer. Falei, ah, pá, então eu vou fazer comércio exterior, ver se eu consigo adquirir algum conhecimento que possa agregar nessa situação. Já que você quer exportar direto, quer captar clientes, quem sabe eu não consigo adquirir algum conhecimento que possa agregar nesse sentido. E aí, eu fiz a faculdade, 2009, formei em 2012, acho que foi, né? O Tecnólogo. E aí, já trabalhava com ele durante a faculdade, na administrativa. E aí, ficou alguns anos que a gente ficou com o projeto parado. Em 2015, procurei uma trade aqui em Vitória. Fizemos uma exportação com eles. A gente recebeu o importador e ele já tinha a operação, queria comprar um container. Fizemos através de uma trade. E aí, comecei o projeto, né? Em 2015, falei, ah, vamos então adequar, vamos estruturar a parte legal, vamos habilitar a empresa, vamos começar a estruturar a operação em si, né? E também a captar os clientes lá fora, fazer certificação, toda a parte legal que era necessária para a gente acessar o mercado. Foi em 2015 que a gente começou esse projeto. Mas a vontade já tinha, já, a modição. Mas vocês hoje, vocês não plantam? Hoje não. Mas já plantamos também. Meu pai já plantou. Em situações de restrição de produção, ele já plantou em parceria com alguns produtores, sim. Hoje não mais. Nosso negócio não é mais plantar. Nosso negócio é comer, comer. Mas é interessante. Porque todo mundo vê o exportador como alguém que precisa verticalizar o processo inteiro. Ter o controle da produção, ter o controle da logística, ter o controle comercial. Vocês estão a partir da fase 2, né? O comércio e a logística. A produção, vocês controlam, mas não plantam, né? É, quando você fala de um produto industrializado, talvez isso se aplica melhor, né? Agora, quando você fala em plantio, aí são negócios muito distintos. Pode se encaixar, como a gente tem diversos exportadores que plantam seus próprios produtos, exportam, ora exportam, ora atendem o mercado interno conforme for mais vantajoso. Mas no nosso caso, a produção de gengibre, ela é voltada para a exportação. O mercado interno tem um consumo muito baixo. Então, se a exportação não consome, não demanda, o produto boia no mercado. O mercado interno tem um consumo muito baixo.